Olá, meu nome é Juan Torres e essa é a última aula do nosso módulo introdutório. E nessa aula a gente vai ver como usar tabelas dinâmicas, que é um recurso muito poderoso para a gente analisar dados em planilhas, e também como cruzar diferentes tabelas usando o PROC V. Vamos então aqui voltar para a nossa tabela de carros e motos, e a primeira coisa que a gente vai fazer, só para dar uma limpada, é tirar essa última coluna que a gente criou de porcentagem, basta selecionar e apertar delete aqui, vou excluir todos esses dados, e vamos imaginar que eu queira fazer um cálculo do número de carros ou motos por estado, aqui a gente tem ele por município. Então é aqui que entra a tabela dinâmica, nesse tipo de agregação de dados é que entra a tabela dinâmica. Para criar uma tabela dinâmica, a gente vem aqui em dados, tabela dinâmica. Ele vai abrir essa janelinha, ele detectou onde tem os dados aqui nessa tabela, e aí ele já detectou certo, do A1 até o D5572, ele vai usar todos esses dados, e eu vou pedir para ele criar uma nova página, vocês vão ver, vai abrir uma nova abinha aqui embaixo. Pronto, ele criou aqui. E aqui, o que a gente vai, se vocês observarem a estrutura dela, ele está me pedindo aqui, aqui vão ficar as linhas, como nas tabelas, e em cima ele vai botar as colunas, e no meio ele vai botar os valores. Então a gente usa, para a gente montar a nossa tabela, a gente usa esse painelzinho aqui do lado. Então, parem e pensem quando vocês vão fazer a tabela, a primeira coisa é imaginar como é a tabela que vocês querem de resultado. Se eu estou fazendo uma agregação, se eu quero uma tabela que me responda quantos veículos vai ter por estado, quantos carros, por exemplo, vai ter por estado, eu preciso botar na linha os estados, certo? E do lado, nos valores, vai aparecer o número de carros que tem naquele estado. Então fica simples, aqui eu vou no adicionar, e vou na linha, eu vou botar o quê? Quando eu clico adicionar, ele abre aqui as colunas que eu tenho na minha tabela original. O que eu vou querer na linha? Como eu acabei de dizer, o estado. Então, no caso, a unidade da federação. Então, ele criou aqui nas linhas todos os estados. E nos valores, que é o que eu vou querer que ele some, a operação que eu quero que ele faça é somar os carros, eu venho aqui em valores e vou adicionar carros. Pronto. Aqui eu vou ter agora todos os somatórios de todos os municípios do Acre, do Alagoas, do Amazonas, e assim sucessivamente, tenho todos os somatórios de cada estado. Ok? Não tem muito mistério. Aqui nos valores, eu posso, por exemplo, trabalhar com outras operações. Se eu não quiser somar, eu quero, por exemplo, saber o máximo. E aí ele vai me trazer o valor máximo. O município que tem mais carros no Acre, eu não sei qual é, mas eu sei que ele tem 93.175 carros. Eu posso trazer aqui, por exemplo, uma média, que é average, né? Então, eu vou trazer a média. Então, a média de carros por município no Acre é de 5.817, que nesse dado aqui, nesse caso aqui, como a variação de número de carros é muito alta de município para município, talvez não seja um dado interessante para você trabalhar. Mas, enfim, estou só mostrando as funções aqui, as funcionalidades que você pode, as operações que você pode fazer na tabela dinâmica. Tudo bem? Vocês podem aí, com exercício, fazer a mesma coisa para motos. Vou voltar aqui para a minha conta de soma. E também é interessante, você pode fazer esse ordenamento aqui mesmo, na tabela dinâmica. Para ordenar a tabela dinâmica, fiquem atentos que não dá para ir pelo mesmo caminho anterior. O que tem que fazer na tabela dinâmica, aqui, dentro desse quadrinho, tudo que você for operar na tabela dinâmica, eu faço sempre por esse quadrinho lateral. Então, aqui a ordem, na UF, eu vou botar a ordem decrescente. E aí, ele jogou na alfabética, mas eu não quero a alfabética. Reparem que ele tem que classificar por. E aí, eu vou no soma de carros. Pronto. Então, agora eu estou na soma, na ordem decrescente da soma de carros. E assim, esse é o conceito da tabela dinâmica. Agora, digamos que eu queira fazer essa agregação, em vez de por estado, eu quero pôr região. E aí que a gente vai, o que acontece? Eu não tenho uma região nessa minha tabela original, não tenho a região de cada município, não tenho a região de cada estado. Então, como é que eu poderia fazer isso? E é aqui que vem o grande pulo do gato das planilhas, que é o PROC V. Porque, para eu ter uma coluna de região aqui, se eu quisesse criar uma coluna de região aqui, eu precisaria ter a região de cada uma dessas linhas. Como são 5 mil linhas, é inviável eu fazer isso à mão. Então, como é que eu vou fazer esse cruzamento? Primeiro, eu preciso de uma tabela que me diga a região em que cada estado está compreendido. Então, a gente pode vir aqui nesse link, bit.ly barra uef underline região. Isso é uma tabela que eu já, um CSV que eu já montei, mas é muito simples você conseguir essa informação também. Que é uma tabela muito simples de unidades da federação e a região. Eu vou baixar esse CSV e vou importar da mesma maneira que a gente importou a outra, mas eu vou importar numa outra aba. Repare, aqui eu tenho minha planilha original, aqui eu tenho a tabela dinâmica que eu fiz para somatório de carros. Eu posso até excluí-la também nessa setinha aqui embaixo. Eu posso excluir essa aba. Percebência aqui é a mesma coisa que essa página. Eu vou excluir. Pronto. Então, voltei até meu dado original aqui. Eu vou, então, para criar uma outra aba, eu clico aqui em adicionar página. Então, abri uma outra aba em branco. É aqui que eu vou importar a minha tabelinha de região. Mesmo processo inicial. Upload. Vou buscar a minha tabela. Puxo. Substituir página. Repare, aqui já é importante substituir página, porque eu já tenho uma outra página com dados. Então, importo os dados. E aqui eu tenho minha tabelinha. Então, agora, como que eu vou fazer esse cruzamento? Como que eu vou puxar essa informação para lá? Eu venho aqui, vou criar minha coluna região, e vou usar o PROC-V. Qual é a lógica do PROC-V? Então, para começar a inserir a fórmula, vou botar igual a PROC-V e vou abrir parênteses. Como funciona a sintaxe do PROC-V? A primeira informação que eu vou passar para ele é que dado eu estou procurando. Qual é a chave de pesquisa? O que é que eu vou pesquisar? Então, eu vou procurar o AM. Nesse caso aqui, é o Amazonas, mas eu vou procurar a celular 2. O que está na celular 2, que neste caso é AM. Onde que eu vou procurar essa informação? Então, a segunda informação que eu tenho que passar para ele é o ponto e vírgula. Reparem, chave de pesquisa, ponto e vírgula. E aí ele me diz onde que eu vou procurar essa informação que você está querendo que eu procure. Aí você vai aqui na página 2, sem fechar, sem fechar, sem dar enter, sem fazer nada aqui. Você clica aqui na página 2, você seleciona o intervalo que é a sua tabela onde você vai procurar essa informação que você quer. E o terceiro campo que você vai dizer para ele, aí ponto e vírgula de novo. Segue aqui a colinha que ele te dá. E aí você vai dizer qual é a informação que você quer que ele te retorne. No caso, eu quero que retorne a informação que está na segunda coluna deste intervalo que eu selecionei. Certo? Que é, eu quero que ele retorne a região daquele estado. No caso, o AM. Certo? Então, eu vou dizer a coluna 2. A coluna 1 é a própria UF, a coluna 2 é a região. Notem que o PROC V funciona como um L. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o AM, que é aquela informação que eu estou dizendo para ele que eu quero que ele procure. Aqui nesta tabela, ele vai de cima a baixo. Vai começar, poxa, esse DF aqui é AM? Não, não é. Então, ele vai seguir para o próximo. Goiás é AM? Não é. MS é AM? Não é. Ele vai descer até encontrar o AM. Na hora que ele encontra o AM, ele vai para a coluna 2, que é a coluna que você está pedindo para ele retornar. Então, na hora que ele encontrou o AM ali, ele vai trazer a região, que no caso é a Norte. E o último parâmetro que você vai passar para ele é o verdadeiro ou falso. 99,9% das vezes a gente vai usar falso. O verdadeiro, se você colocar verdadeiro, ele vai procurar valores próximos. Mas eu quero valor exatamente igual a M. Certo? Então, eu vou dar Enter e ele vai aparecer aqui, a região Norte. Da mesma maneira, se eu der o duplo clique, ele vai fazer isso para todas as células da planilha. Reparem, a gente pode verificar aqui Maranhão, Nordeste, tudo que é Nordeste aqui, Maranhão, Nordeste. Você pode descer aqui e verificar se está tudo certo. E pronto, agora a gente tem uma coluna aqui que tem a região Norte. E aí, agora, vocês podem fazer a tabela dinâmica novamente e vocês vão conseguir agregar pela região. Vou deixar esse exercício aí para vocês fazerem. Está certo? Resumindo, tabelas dinâmicas e ProcVace ampliam muito as possibilidades de análise de dados. E é possível fazer muita coisa legal, mesmo com domínio básico de planilha. Bom, espero que você tenha gostado desse nosso módulo introdutório e que ele tenha passado as ferramentas necessárias para você seguir adiante no curso. Então, vamos lá.